Olá, seja muito bem-vindo, espero que esteja tudo bem consigo. No vídeo de hoje vou falar sobre 4 empresas de menor liquidez, que pertencem ao Pesir Geral. Vou começar pela zona à indústria, a zona à indústria que, desde o meu último comentário, estamos aqui nesta zona, acabou por cair na ordem dos 40% a 50%. Durante este percurso não revelou força, apenas tivemos aqui este pequeno movimento mais ativo que se partiu pelo caminho e acabou por corrigir e, no entanto, os últimos 3 meses, ou pelo menos os últimos 2 meses, não tem revelado praticamente interesse nenhum por parte dos compradores. Está aqui assinalado duas áreas que poderão ser importantes a curto prazo, 1,40, 1,02,50. Isto, se analisarmos o gráfico mensal, verificamos que o título teve aqui este forte movimento ascendente, acaba por chegar à média imóvel exponencial de 34 períodos e começa a corrigir e está-se a aproximar muito nesta zona, onde já deu suporte e teve aqui um movimento reativo e, se esta zona se perder a longo prazo, muito possivelmente poderemos ter aqui a zona indústria a fazer um duplo fundo no gráfico mensal e a regressar à área do 1,02,50. Para já o oscilador está convergendo com este movimento, veremos então como é que ele reage, já que no gráfico semanal o oscilador está numa área de sobrevenda e também no diário está numa área de sobrevenda e a expectativa é que ele venha aqui a criar um movimento de ressalto, pelo menos para já, porque analisando aqui os últimos meses sabemos que está numa tendência descendente. Se vier aqui a reverter e criar aqui uma estrutura para um possível ressalto, poderemos então expectar um regresso à área de 2,01, 2,08. Será o cenário mais provável a curto prazo. No entanto, é necessário esperar, por confirmações, nesta zona, um duplo fundo, um período mais lateral, mais interesse comparador, haver aqui mais participantes e mais volume, embora os ressaltos, por vezes, criam uma, duas ou três sessões a criar aqui um forte impacto, depois temos aqui um período mais lateral e depois novamente um impacto e depois acaba por perder o interesse e voltar a corrigir. Esperemos que não seja isso que aconteça, que venha a criar aqui uma estrutura mais sólida para o título poder reverter a curto, médio prazo. Se analisarmos os anteriores movimentos, analisamos queda, período lateral, queda, esperemos bem então que venha a criar aqui algo mais sólido, porque já está aqui a criar uma linha de tendência também, um, dois, e estará aqui a passar aqui nesta zona. A empresa acabou também por, desde o meu último comentário, perder na ordem dos 50%, não fez aqui a continuação do movimento, com este rompimento aqui, deste pequeno topo, criou aqui uma falsa expectativa, reverte rápido, rompe este anterior fundo e um fundo na área dos 0,1650. Atualmente também está numa área de sobrevenda, regressando ao gráfico mensal, existe aqui o aspecto positivo de ele estar aqui, ora, unindo estes fundos, um, dois, houve aqui um período de lateralização e reagiu, atualmente não reagiu, está aqui nesta zona, ainda não fechou o mês, mas já veio a quebrar. Temos o oscilador a criar aqui um movimento, uma divergência positiva, por isso veio fazer um novo fundo enquanto o oscilador não o fez, e por isso, perspectiva a curto prazo, e isso é necessário que a empresa venha aqui a criar aqui uma alteração no seu comportamento. Será interessante averiguar e esperar por uma figura da reverção, seja o ombro, ora, cabeça o ombro invertido aqui nesta zona e recuperar a área dos 0,1650, seja uma formação mais sólida de fundos ascendentes, será um outro indício interessante, seja aqui nesta zona um movimento reativo vir a fazer um duplo fundo e posteriormente evoluir, haver aqui o aparecimento de mais volume, a partir do momento em que começa a evoluir, seria interessante, ou um período de mais lateralização. Isto, apesar de estar numa zona interessante, a tendência mantém-se ainda de queda, e caso ele não venha aqui a encontrar força aqui nesta zona entre os 0,14 e 0,16, convém ter algum cuidado porque o título poderá vir para esta zona, aqui nesta zona de 0,11,20. A ação Teixeira do Arte está um bocadinho a do que a empresa, pelo menos na minha perspectiva, também acabou por romper este anterior fundo de 2016 e também nesta área dos 0,17, que é um fundo do gráfico mensal de 2011 ou 2010, salvo erro, acabou por ter aqui um comportamento um bocadinho diferente, neste rompimento, neste rompimento cria uma divergência positiva, aqui nesta formação neste novo fundo, há um movimento reativo que para aqui nesta zona, fazendo aqui um reteste às médias móveis, também na área em que foi rompida, e acaba por ceder e fazer aqui uma correção de uma forma mais lenta. Isto também está numa zona interessante, pelo gráfico mensal, aqui neste fundo, poderemos ter aqui um ressalto, no gráfico semanal vemos que está a ter aqui um período mais lateral, está aqui a entrar o volume, está numa área de sobrevenda, e por isso a perspectiva é que o título venha a encontrar aqui uma mudança de comportamento aqui nesta zona. Esperamos então que venha aqui a criar agora neste ou um duplo fundo e um movimento mais forte e recuperar aqui a área dos 0.17. É importante esta área porque se ele recuperar esta área com uma estrutura de topos e fundos ascendentes, vamos ver, analisando assim, se ele começar aqui a recuperar aqui esta área, criando aqui topo e fundo ascendente, aqui mais ou menos nesta zona, poderemos ter aqui um impacto para a área dos 0.21.94, 0.24 será pelo menos os objetivos a curto prazo. Curto, médio prazo, já que fez aqui um duplo fundo, movimento, forte movimento, aliás, movimento corretivo, de uma forma mais lateral, já vem há um ano e meio e se ele recuperar aqui esta área poderia vir a fazer aqui um reteste desta linha de referência que tem vindo aqui a formar, unindo estes topos. Também coloquei aqui a cofina, embora este tenha um comportamento um bocadinho diferente em relação às restantes, é um título que está com uma tendência ascendente, médio prazo, tem aqui esta linha de tendência ascendente, 1, 2, 3, que foi rompida recentemente, está aqui num período de lateralização no gráfico diário e convém ter aqui algum cuidado e por isso é que eu também juntei este lote neste vídeo. Isto porque, para aqueles investidores que entraram aqui nesta zona de 0.61, 0.62 ou mesmo 0.65, convém ter aqui algum cuidado porque está num período de lateralização, é certo que veio fazer aqui um reteste, já se está aqui a perder um pouco, perdeu a linha de tendência ascendente, pelo menos houve aqui um rompimento. Tudo bem que nesta queda está a fazer de uma forma mais lenta, mas existe aqui um perigo, mesmo tendo aqui um cenário de um possível suporte aqui nesta zona, dos 0.58, 0.60, mesmo testando a analisar possivelmente esta possível retração na zona de Fibonacci, de 61.8, existe aqui um promenar que é o gráfico mensal em que o preço está numa área de sobrevenda, de sobrecompra, no próximo, está num topo, está afastado das médias móveis e ele poderá regressar à média móvel exponencial de 17 períodos, que se encontra na área dos 0.55, 26, ou mesmo para a média móvel exponencial de 34 períodos, está na área dos 0.50, 20. Isto porque ele criou este movimento forte, tivemos anteriormente esta correção mais acentuada, depois faz pequenas correções e muito possivelmente poderemos ter aqui um reteste a esta zona dos 0.52, 97 ou mesmo 0.50. A curto prazo ainda poderá vir aqui a criar um pequeno ressalto, nos máximos dos máximos, eu diria aqui para a área dos 0.64, 0.66 e posteriormente 2.1 ou ele vem aqui para esta área ou vai aqui tentar aguentar-se durante um tempo e posteriormente vir a quebrar. O que me faria mudado de opinião seria já na próxima sessão ainda hoje começar a reparar fortemente esta zona, tendo aqui fortes impactos como tivemos aqui anteriormente, aqui nesta zona e ele poder vir fazer o rompimento dos 0.72, 65. Para já não é essa a perspetiva que ele nos transmite o gráfico e por isso convém ter aqui algum cuidado. Chegue assim ao final deste vídeo e desejo-te umas boas festas, um bem-haja, uma boa semana de trading. Tchau!